Numa festa de rodeio sorridente Era de um outro mundo, bem diferente do meu Morava na capital, que por amor afinal Num apartamento central, hoje vive ela e eu Vivendo sem alegria, vou morrendo todo dia Pra acabar com essa agonia, cidade grande, adeus Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo páscoa Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Ela é da sociedade, eu sou um sertanejo nato Dentro de um terno de linho tem um caipiado mato Não gosto de estrogonofe, gosto de feijão no prato Na verdade aqui eu sou um rato com medo do gato Me sinto um jacatatu de um tal monteiro louvado Viver longe desse lugar o meu amor vai tentar E se ela se acostumar vai ser o maior barato Aqui eu vivo inquieto, vou mudar o meu projeto Desta selva de concreto, eu não quero nem retrato Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo páscoa Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz A companhia de silêncio e paz A companhia de silêncio e paz